Vem carro aí, vem carro, agiliza aí Olha, olha a ideia Olha, olha Olha a vídeo, cacetada Tudo pronto Só aqui que você vê isso, meu amigo Só aqui Nenhum outro canal Você vê isso Olha, olha Olha, olha Olha só, rapaz, a câmera, porra O pessoal parou aí pra tirar um mais forte O Lucas acelerei pra frente Aô, Lucas! A trilha de jipe, ela é diferente da nossa trilha de moto De vez em quando eles param Como tá em grupo, tá num lugar aberto, assim, mais alto Para, tira uma foto Não é dinâmico igual a trilha de moto Mas a gente pode ir e voltar, encontrar com eles Quer descer e a gente faz uma trilha ali embaixo, ver como é que é? Segue aqui, né? Segue ali, ó Se quiser a gente desce A gente vai e volta, entendeu? Encontra com eles A gente vai descer beirando essa cerca aqui Tá tranquilo Aí depois lá no final vira a esquerda Tá E aí só cuidado com pedra escondida Tá Tranquilo Tira umas fotos aqui com a galera Vamos lá Já desce Eles tão tirando umas fotinhas ali Eu vou descer com o Lucas A gente fazer um Uma trilhinha também, né? Ó Caramba, eles vão descer aqui Vem, Lucas! Eles vão descer aqui de jipe Tá doido? Hein? Tá doido? De moto vai brincando, mas Hum, pé de aranha É louco! Gare de árvore, hein? Não sei Quero filmar Um tronco aqui, ó Essa é a coragem que eu não tenho de jipe Peraí Mais arranha-gato, hein? Tem mais arranha-gato aqui, ó Cuidado, hein? Tem muito arranha-gato, hein? Rapaz Pra gente Pra gente tá bom Puro arranha-gato, ó Isso aqui é só espinho, hein? Cuidado, hein? Olha, vem o Lucas aí, macho É arranha-gato, hein? Vão subir? Vão tentar subir? Cuidado com arranha-gato Manobra aí, vão tentar subir Deu uma arranhada ali É Ô, você tá doido, não dá pra descer ali de... É, eles vão ter que descer A trilha é essa, ué Toyotão arranhando tudo ali, hein? Toyotão Nutella nossa, hein? Por isso que é bom ser Nutella Também acho que tinha que descer abrindo ela Vambora, vou subir Arranha-gato, isso que é ruim Ih, já agarrei Vem O problema é o rosto Tá tranquilo? Daqui pra frente não tem mais muito, não Não, fica tranquilo Mesmo se eu afastar um pouquinho de você Eu vou te esperar Pega o embalo Pega o embalo, tá? Boa, Lúcia Fica avisar, eles que tá bem fechada Galera A trilha tá fechada, hein? O que tem de arranha-gato Vocês vão com o braço pra dentro Porque O gato tá dando bote Tá, deixa eu avisar eles ali Que se alguém tiver facão Melhor descer na frente dos jipes Edu Tem que ter de arranha-gato ali Não tá no jibi Aí se tiver alguém Com um facão pra abrir na trilha A gente mata esse arranha-gato É, ué Gente, tem um arranha-gato arrumado ali embaixo, tá? Desceu o laxa? É pra petear o cabelo Não, é pro pessoal não ir com a mão pro lado de fora Tomar cuidado com o arranha-gato Muita coisa, muita coisa Aí tem que fechar o vidro Bracinho pra dentro lá Ou fechar vidro Porque cada um alanhada É só um pedacinho pequeno Uma decida Uma decida Não, o negócio ali tá feio Decidão Decidão É decidão Não, o carro aí vai fácil O problema é que é muita arranha-gato e toco Tem toco Aí o banco Não, pedra não Eu fui até aqui embaixo no final da reta aqui É É, tá Se alguém tiver facão Foi-se Tem que descer uma equipe aí de É porque tem carro de passeio aí Pra não arranhar muito, né? Não, tem onde descer Vamos lá, vamos ligar isso aí agora Vem Pode dar pra filmar Vamos lá descer Alô gente Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Um pequeno estabaco Ainda bem que eu to com meus equipamentos de trilha Vamo lá É o seis canecos ai no meio do mar